Se liga só nas questões de hoje Quando eu estou numa festa, fico descontrolada Como? E depois fico me culpando Segunda, sou muito ansiosa Não consigo terminar o meu objetivo E a terceira, minha dificuldade é o doce Pois quando estou ansiosa, corro pro doce E aí? Se identificou com alguma dessas questões do quadro de hoje? Vem comigo! Agora, antes de mais nada, deixa eu te falar O maior quadro, Júlia me salva, está prestes a começar Precisamente no dia 24 de setembro, na próxima segunda-feira Onde todas as participantes da turma 3.0 Começam a sua transformação As participantes do programa Fechado Meta Clara Um programa de emagrecimento Onde começa nessa próxima segunda-feira As inscrições estão nas suas últimas horas Até amanhã, à meia-noite, você ainda consegue fazer parte dessa turma Então corre que ainda dá tempo Se você se sente preparada para fazer a sua transformação Para emagrecer de uma maneira definitiva Saudável, leve e alegre E fazer as mudanças que você precisa na sua vida É agora o seu momento Você precisa sentir que realmente está preparada Para participar de um processo como esse São 3 meses junto comigo Fazendo todos os módulos de coaching Lembra do que eu falo? Que a mudança, ela começa aqui De nada adianta Fazer um monte de dieta Fazer exercícios Está tudo aí, gente De forma gratuita para vocês fazerem Agora o que pega? Por que não faz? Por que não consegue? Então se você se sente preparada para essa transformação Esse é o seu momento Para você se inscrever É claro, o link está aqui embaixo Na descrição desse vídeo Lembrando, são as últimas horas E não temos previsão De quando começa a turma 4.0 Lembre-se É nos momentos de decisão Que o seu destino é traçado E se você sente que está preparada Para passar por um processo Altamente transformador É o seu momento Aproveite que são as últimas horas de inscrição Agora vamos então Para a pergunta da Leonália Quando estou numa festa Fico descontrolada Como e depois fico me culpando? A Leonália E mais um monte de gente Provavelmente se identifica Com essa pergunta dela Por que que isso acontece? Primeiro Somos guiados Por vários sistemas de crenças Lembra, gente Quando eu falo para vocês Das crenças que nos movem Muitas vezes temos crenças relacionadas A alimentação Por exemplo Numa festa O que acontece com a Leonália? Provavelmente ela aprendeu Que quando a gente vai numa festa A gente jamais pode fazer desfeita A gente tem que aproveitar ao máximo A gente está ganhando aquela comida toda E a gente precisa consumir isso E a gente consome Esse sistema de crenças Que nos guia Então o que que acontece? A pessoa age na festa Como se aquele fosse Um momento único da vida E que ela precisa sim comer A gente tem vários sistemas de crenças Relacionados ao nosso corpo E a nossa saúde Muitas pessoas Às vezes não conseguem emagrecer Realmente pelo sistema de crenças Que elas têm Quando a gente não tem consciência De quais são as crenças Que nos regem A gente anda no piloto automático Piloto automático É a gente deixar ser guiado Por aquilo que a gente acredita E não sabe Muitas vezes a gente não sabe Que acredita que as pessoas Que são mais cheinhas São mais saudáveis E realmente quando a gente vai Olhar lá pra trás A gente aprendeu isso Que pessoa magra é tísica Fraquinha Olha coitada Tá doente E quando vê São crenças simples 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 Que estão bloqueando O seu processo de emagrecimento Quem participou Da semana Meta Clara Viu vários dos sistemas De crenças Que nos regem E que muitas vezes Não conseguem promover Essa mudança E isso a gente aprende Dentro do programa Agora Leonália Importante Se você sabe Que você não se controla Você pode até usar Algumas dicas Que a nossa nutricionista Dá lá dentro do programa Come às vezes Antes de ir pra festa Pra não ir com muita fome Entender que Por que que você come o doce Por que que você come o bolo Por que que você vai a uma festa O que é que você vai prestigiar Em uma festa E não ir apenas Numa festa Pra comer Descontroladamente Como é a palavra Que ela coloca Eu fico descontrolada Quais são os sistemas De crenças Que estão regendo Esse tipo de comportamento E é muito importante Ter consciência disso Pra você conseguir Sim promover Essa transformação Vamos ir então A questão da Silmara Nogueira E também da Priscila Milagre Furlan Vou responder as duas juntas Porque elas são muito semelhantes Minha dificuldade A da Silmara É o doce Pois quando bate a ansiedade Eu corro pro doce O que fazer, Julie? E a da Priscila Sou muito ansiosa E não consigo Alcançar o meu objetivo Ah, tem também aqui A questão da Ivinha Que eu não tinha lido Pra vocês ainda Até pra ir numa festa Eu fico ansiosa Tenho ansiedade pra tudo Não durmo Não como Dá até dor de barriga Se você me falar É que tem algo Pra me falar Então daí sim Que a ansiedade cresce Interessante, né? Preciso falar com você E a pessoa fica Ai meu Deus O que é que ela vai falar? E isso me prejudica muito Então são três questões Muito parecidas Que são consumidas Pela ansiedade Nesse episódio de hoje Do quadro Julie Me Salva Eu separei várias questões Muito semelhantes E assim como Essas que eu separei Tinham várias E a ansiedade Gente Ela corrói A nossa vida Ela destrói Os nossos sonhos A ansiedade Faz você viver Naquele futuro incerto Faz você ter medo De seguir adiante A ansiedade Gente Ela destrói A vida Daquelas pessoas Que sonham Em viver Na alegria Na plenitude De ter uma vida De realizações A ansiedade Ela atrapalha Toda a sua vida Ela faz você Roer as unhas Ela faz você Ficar com aquela Dor de cabeça Insuportável Ela te torna Refém da vida Você se sente Impotente Diante desse estado Que você está vivendo Impotente Tá aí uma boa definição Para esse estado De ansiedade A ansiedade Gente Ela é o futuro Ela é uma projeção Daquilo que ainda Não vivemos Ela é o desconhecido Ela é o novo Ela é o incerto Aí ela vem E nos consome Por quê? Porque a gente quer Que as coisas Aconteçam Exatamente Como planejamos Queremos ter O controle De toda a situação De tudo Que aquilo Que a gente Ainda vai viver Aí nós queremos Ser aprovados Naquela prova Nós queremos Que o resultado Daquela entrevista De emprego Seja maravilhoso Nós queremos Que aquela festa Que a gente está Organizando Saia de maneira Toda Perfeita Como a gente Está imaginando A gente quer Que o casamento Que a gente ainda Vai Seja legal Que eu sente Na mesa De pessoas Que eu conheça Que o vestido Caia bem Que a maquiadora Acerte minha maquiagem Acerte o meu cabelo E assim A gente mergulha Profundamente Na ansiedade Até aquele dia Chegar E o mais interessante Que daí quando Chega o momento Chega o momento presente Às vezes a gente Já está ansioso Com o próximo episódio A gente nem está vivendo O momento presente Que a gente já ficou ansioso Umas duas Três semanas antes É assim Se você já me acompanha Há algum tempo Muito provável Que você já ouviu Eu falando sobre ansiedade E eu adoro Essa frase Quem vive no passado É depressivo Quem vive lá No futuro É o que? Ansioso E somente Quem vive no presente É que realmente É feliz Lá no passado Não tem o que fazer Não tem como mudar O que passou Não adianta se lamentar Ficar corroendo Aquela briga Que você teve Alguma coisa Que alguém te falou Não tem como mudar Apenas ressignificando Ficar aquilo O futuro Pois então Né futuro Não tem como saber Também A gente não tem controle Sobre ele Não tem o que fazer Agora viver No exato momento presente Aí sim Você consegue observar As dádivas da vida E a única maneira No programa fechado Meta Clara De emagrecimento Eu ensino exatamente Como que você pode Ressignificar tudo isso E começar a viver no presente E ter escolhas conscientes Que vão sim te ajudar Lá no futuro Mas entender É importante Porque você não vai permitir Que ela domine você Se essa reflexão Fez sentido para você Espero que você consiga Colocá-la em prática Para que você consiga realmente Viver a magia do momento presente E se você se sente preparada Para viver uma grande transformação Na sua vida Convido você A fazer parte Do programa Meta Clara 3.0 Programa de emagrecimento Que vai ajudar você A ter níveis de energia De saúde Extraordinários Para que você possa sim Viver todos os seus sonhos As suas conquistas E seus objetivos Como diz meu grande mentor Anthony Robbins De nada adianta Alcançarmos nossos objetivos Na vida Se não tivermos saúde Para usufruir Então se você se sente Preparada para essa transformação Convido você A fazer parte desse programa Vai ser um imenso prazer Poder contribuir Com a sua jornada de vida Se você ainda não está inscrita Nesse canal Se inscreve E aciona o sininho Aqui para que sempre Que entra um vídeo novo Você seja avisada Lembre-se Fico muito feliz Em fazer parte da sua vida E ajudar você Alcançar resultados Extraordinários Nos vemos No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau